Salve rapaziada, tá começando mais um Tag Sextou, hoje é dia 24 de maio, a gente vai trazer aqui as principais notícias de games do dia Filme do Sonic adiado, vamos falar também aí desse Call of Duty Modern Warfare sem número e muito mais, vem com a gente Antes da gente começar já peço aqui ó, deixar aquele joinha maroto pra apreciar aqui o nosso cenário novo Novo entre aspas né, a gente deu uma jambrada aqui, mas tá bem bacana E também vou dar aqui a dica pra você entrar no nosso servidor no Discord A galera tá se juntando lá pra marcar jogatina, pra interagir com a gente, ficar sabendo também das principais notícias A gente tá sempre conversando com vocês lá, então ó, acesse lá o nosso grupo no Discord, o link tá aqui na descrição do vídeo Espero vocês lá Vamos começar então, filme do Sonic foi adiado, o longa tava previsto pra estrear em dezembro de 2019 E agora foi para fevereiro de 2020 Esse adiamento como a gente sabe tem a ver com toda a repercussão negativa em torno do modelo em 3D do Sonic Que tá sendo utilizado no filme, aquela releitura mais realista, mas que cá entre nós ficou bem bizarra E aí o diretor do filme, Jeff Foller, já tinha falado há algumas semanas que eles iam mudar o visual do Sonic no filme E pra isso eles precisariam de mais tempo E esse tempo extra também tem a ver com não matar os animadores de tanto trabalhar pra dar conta de refazer o Sonic em todo o filme a tempo da data de estreia antiga Até na mensagem que o diretor Jeff Foller divulgou pra falar que o filme foi adiado Ele colocou lá uma hashtag de brincadeira falando que nenhum artista de efeitos visuais foi maltratado na produção do filme Então tem a ver também eles ganharem mais tempo, poder fazer com mais calma e deixar o Sonic do jeito que a gente quer A data nova de estreia do filme do Sonic agora vai ficar no dia 14 de fevereiro Agora vamos falar aí desse suposto reboot de Call of Duty Que muito provavelmente vai ter o título Modern Warfare Como se a gente já não tivesse confuso essa história aí, mas vamos explicar Tudo começou quando o jornalista Jason Schreier do site especializado Kotaku Revelou que o Call of Duty desse ano, que ainda não teve nada revelado oficialmente Vai se chamar apenas Call of Duty Modern Warfare Exatamente, que nem o primeiro jogo da subsérie Modern Warfare Mas tudo bem Em seguida, e até como o próprio título sugere A reportagem dele afirmou que o jogo deve ser uma espécie de reboot de Modern Warfare Vai ser o reboot do primeiro jogo Segundo as fontes que falaram com Schreier Esse Call of Duty Modern Warfare vai sair naquela jornada tradicional de fim de ano Entre outubro e dezembro E que a campanha estaria sendo inspirada na fase No Russian do Modern Warfare 2 Pra quem não lembra, No Russian é uma das fases mais polêmicas da história de Call of Duty Na qual você tá no papel de um agente da CIA infiltrado num grupo terrorista russo E vocês invadem um aeroporto e abrem fogo contra civis Antes da fase começar, um líder desse grupo que vai realizar o atentado Dar uma instrução pra todo mundo pra que eles não falem russo Ou seja, No Russian A ideia é que esse grupo aí, que é controlado pelo Vladimir Makarov Um dos maiores vilões da história de Call of Duty também Incrimine o agente da CIA que tá infiltrado Pra não dar nenhuma outra dúvida de que aquele atentado teria sido feito por um grupo americano E aí elevar as tensões entre Estados Unidos e Rússia pra causar uma guerra Esse Call of Duty novo tá sendo desenvolvido pela Infinity Ward Que é o estúdio que fez todos os Modern Warfare até aqui Então tudo reforça, tá tudo conectado aí Será que esse Call of Duty Modern Warfare vai ser um bom reboot pra franquia? Conta aqui nos comentários Voltando pra adaptações de games no cinema O site BuzzFeed noticiou na última quinta-feira que Star Wars Knights of the Old Republic Que é um dos jogos mais adorados de Star Wars de todos os tempos Vai ganhar uma adaptação para os cinemas Ó, segundo três fontes próximas desse projeto O roteiro tá sendo tocado pela Laeta Kalogridis Que é a criadora do seriado Altered Carbon lá da Netflix Bem legal o seriado, inclusive E ela já fez também os roteiros dos filmes de Ilha do Medo e Alita Anjo de Combate Ainda segundo o BuzzFeed, esse filme do Star Wars Knights of the Old Republic Seria o começo de uma nova trilogia de longas da franquia Vale lembrar que oficialmente a gente sabe que tem duas trilogias sendo produzidas aí de Star Wars Uma tá nas mãos dos showrunners de Game of Thrones O J.B. Wise e o David Benioff E outra está nas mãos do Rian Johnson Que foi o diretor do episódio 8 de Star Wars Os Últimos Jedi Entretanto, essa reportagem não diz quem que tá comandando essa trilogia Se vai ser a trilogia do pessoal do Game of Thrones Se vai ser a trilogia do Rian Johnson Ou se vai ser uma trilogia de uma nova pessoa Vai que tem mais alguém aí cuidando de filmes de Star Wars O Star Wars Knights of the Old Republic Ele foi lançado originalmente em 2003 E ele se passa 4 mil anos antes dos eventos dos filmes E mostra a luta entre uma geração de Cavaleiros Jedi contra o Lord Sith Darth Malak Agora vamos falar rapidinho aqui da volta dos que não foram com Dead Island 2 Você lembra de Dead Island 2? Eu confesso que eu tinha esquecido O jogo foi anunciado na conferência da Sony na E3 de 2014 Desde então ele desapareceu A gente não tem nenhuma novidade sobre ele Tudo que a gente sabe são problemas envolvendo o desenvolvimento do jogo O estúdio alemão Jager Que tinha feito o Spec Ops The Line Largou a produção e acabou falindo esse estúdio E a produção acabou indo parar com a Sumo Digital Que também fez o Crackdown 3 Pois bem, a THQ Nordic, que é a publisher por trás do Dead Island 2 Divulgou numa reunião para acionistas Que Dead Island 2 ainda está em desenvolvimento Ou seja, é pra gente não esquecer o jogo Tá rolando ainda, viu? Vocês acham que foi cancelado, mas não foi Mas o pessoal da THQ se limitou apenas a dizer que o jogo está em desenvolvimento Não teve mais nenhum detalhe Se a gente pode esperar pra alguma novidade em breve Se vai esperar pra alguma coisa mais no futuro Só o tempo vai dizer O que a gente sabe é que a THQ está com 80 projetos de games em desenvolvimento O Dead Island 2 é um deles Antes da gente terminar, quero deixar aqui uma dica pra você Lá no D&M a gente fez um artigo falando sobre como o Fortnite está virando uma plataforma para outras mídias Com esses eventos de Vingadores, de John Wick Com o show do DJ Marshmallow que foi realizado dentro do game É uma reportagem bem legal que vale a pena você dar uma conferida E com isso a gente chega ao final do tag de sexta-feira Deixa aqui o seu joinha no vídeo E não se esquece também de assinar o canal E conta aqui nos comentários a sua opinião sobre as notícias do dia E também o que você vai jogar nesse fim de semana Eu vou jogar Final Fantasy XII para o Switch Estou curtindo pra caramba essa adaptação Valeu! Semana que vem tem mais! Um abraço!